Céu de Brasília, traço do arquiteto, gosto tanto dela sim. Outro 70 na UTI e seis salas de cirurgia. De Brasília, Natália Borges, Band News FM. Em 20 minutos tudo pode mudar. Temos agora informações ao vivo com o repórter Gustavo Ribeiro. Eliminado. Informações do trânsito onde você está neste momento. Adriana Oliveira, boa noite. Neste momento eu estou aqui na Esplanada dos Ministérios. Olha, o motorista que segue em direção à rodoviária do plano piloto vai enfrentar congestionamento. Isso porque muitas pessoas saem dos ministérios neste momento, enfim, seguem para casa neste horário de seis horas. E realmente o trânsito está bastante complicado aqui. Muita lentidão nos sinais, a velocidade dos carros não passa dos 20 km por hora. Isso quando eles avançam.